Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Masi, pessoal, estamos de volta com o Star Wars aqui, vamos lá pra conquista, o Cal cortou sua língua, onde que a gente tem que cortar a língua de um sapo, daqueles grandes que fica aqui embogando, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, vocês tem que usar essa habilidade aqui, tá, ó, tá certinho pra vocês aqui, é essa daqui, ó, puxão de controle, tá? Onde vocês vão ter que usar e puxar a língua do sapo lá, então vamos lá, vou mostrar a localização de que a gente tem que ir pra vocês aqui, certinho, pra vocês não poderem quebrar a cabeça aí pra achar, tá, ó. Deixa eu só sair da Mantis aqui, que aqui dentro não dá pra gente abrir o mapa. É exatamente aqui, ó. Vamos sair da Mantis, fazer esse caminho até aqui, ó, tá? Escoradoros de Bogdum, beleza? Quando eu chegar lá a gente volta pro vídeo, vamos lá. Então voltado aqui, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão pegar a corda aqui, passar pro outro lado, ele já tá esperando a gente aqui, ó. Foquem nele, tá? E a hora que ele jogar a língua pra cima de vocês, vocês se apertem em L2 e segurem, tá, daquela habilidade lá. Vamos lá, ó. Cortamos. O Kau cortou sua língua. Então é isso aí, mais uma conquista pro nosso, pra nossa conta aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixa um like aí pra fortalecer o canal. E até a próxima. Valeu! E aí 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 E aí